E se bora de mais sucesso, que a vancuda é de nascer Abaixa o nosso coração Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos avalou Eu sei A gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Gildênis dos teclados Apaixonando o seu coração Eu sei Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém O que a gente ama O que a gente ama Mas também Não vale a pena Não vale a pena Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer O Silvana O Raimundo Música 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 Gosto do seu lindo rosto Se eu vejo que me deixa louco Se eu vejo que me deixa louco Gosto sim Música 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 Sabes, meu bem, que eu te amo Não vá embora, meu anjo Não faz assim Música Volta pra mim Música Anjo meu Música 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 Se você não estivesse ido embora Meu amor, minha vida, eu te amo Meu coração não estaria sofrendo E os meus olhos não estariam chorando Não faz assim comigo Porque eu não mereço Distante de você Aqui por ti padeço Não faz assim comigo Porque eu não mereço Distante de você Aqui por ti padeço Não faz assim comigo Porque eu não mereço Distante de você Aqui por ti padeço Não faz assim comigo Porque eu não mereço Distante de você Aqui por ti padeço Junês Araújo Fechou 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 Espero Na esperança Tantos nos ventos Se sofrer Lembrar de mim Saber que ainda existo Espero Que a saudade A esperança Saber que ainda existo Show Tantos nos ventos Música Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei na fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eita, paixão do nada Desiraújo Você matou Você matou Minha esperança Em tudo aquilo Que eu acreditei E acertou Meu coração De um jeito Que nem sei Só sei Que eu senti Dentro do peito A explosão Eu vi você Entre mil beijos E abraços Com outro amor Naquele momento Minha vista Escureceu de dor E aí Aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você detonou Sobre mim No efeito De uma bomba atômica Eu fui o alvo Perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim E meu coração Foi vencido Agora não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Show Você matou Você matou Minha esperança Tudo aquilo Que eu acreditei E acertou Meu coração De um jeito Que nem sei Só sei Que eu senti Dentro do peito A explosão Eu vi Eu vi você Entre mil beijos E abraços Com outro amor Naquele momento Minha vista Escureceu de dor E aí Aconteceu Pobre de mim Pobre de mim Eu fui parar no chão Você detonou Sobre mim O efeito De uma bomba atômica Eu fui o alvo Perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei Que chegou O meu fim E meu coração Foi vencido Agora não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Você detonou Sobre mim O efeito De uma bomba atômica Eu fui o alvo Perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei Que chegou O meu fim E meu coração Foi vencido Agora não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Show! Alô Francineia Elisângela Freitas Digitações Impressões digitais Em Pizunha Valeu pelo apoio Show! Eita paixão E essa aqui Para os amantes do brega Eu fui pisado Maltratado E abandonado E meu rosto está enrugado E sofrer por este amor A minha vida Tem sido um inferno Depois que esse alguém Partiu e me deixou Já fiz de tudo Tentei até o suicídio Cortando os meus pulsos Pra chamar sua atenção Fui socorrido Por um amigo meu Mas nem no hospital Ela apareceu Fui socorrido Fui socorrido Por um amigo meu Mas nem no hospital Ela apareceu Meu Deus Arranque do meu peito Essa dor Meu Deus Arranque do meu peito Essa dor Se é meu castigo Ter que viver Sem esse amor Eu prefiro morrer Se é meu castigo Ter que viver Sem esse amor Eu prefiro morrer Meu Deus Arranque do meu peito Essa dor Meu Deus Arranque do meu peito Essa dor Se é meu castigo Ter que viver Sem esse amor Eu prefiro morrer Se é meu castigo Ter que viver Sem esse amor Eu prefiro morrer É do sucesso Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vai lhe fazer voltar Eu vou levando Do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Vou tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não se preocupe Não se preocupe se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que tá tudo bem Se você não está aqui Você sabe que eu não tô legal Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Pra contratar ajudem a serraújo Só ligar 9831-889 Show! Quanto mais eu beijo ela Mas aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beijador Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Quanto mais eu beijo ela Mais aumenta o nosso amor Ela é o meu jardim E eu sou o seu beijador Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Boa beijador Diga ela pra lembrar de mim Nunca pensei gostar de você E viver apaixonado assim Quando eu te beijar Quando eu te beijar Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Nunca mais eu vou te esquecer E muito menos do teu amor Eita paixão donada Chico Tênis Araújo E ritmo de seresta Eu sempre avisei Eu sempre avisei Ao coração vadio A dor fica no peito Sentimento frio Esquece coração Do amor de brincadeira Só temos a saudade Só temos a saudade como companheira Música Por te a se brincar Com os meus olhos Com os meus olhos Aqueles olhos Me perdi Me perdi Naquele olhar Agora estou perdido Agora estou perdido Música Amando ou desamado Ou paixão errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Show Show Marcos Cabelereiro Do Salão Top Estilo Em Corte do Nazário Muito obrigado pelo apoio Música Agora estou perdido Amando ou desamado Amando ou desamado Desamado ou paixão errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Música Amando ou desamado Amando ou paixão errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Música Para contratar Jodem Seraújo 889831 8189 Música Música Alô galera de Adoeira Partida com a Jodência Cláudia com a Jodência Cláudia com a Jodência Cláudia com a Jodência Cláudia com a Jodência Gravando tudo é de Nascidez Simbora de Sucesso Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel vou pousar Que é muito tarde a chuva de sabor Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje estou daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje não tô pra ninguém eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na Fá Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel vou pousar Que é muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu sou sem gasolina Que eu sou de fogo e meu carro quebrou Vem da paixão! Gil Denis dos Teclados Apaixonando o seu coração Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Vou morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na Fá Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel vou pousar Que é muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu sou sem gasolina Que eu sou de fogo e meu carro quebrou Vem da paixão! Grava aí a dinossedrez! Fala Territor Fala political Goste Fala 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 Legenda Adriana Zanotto